O benzimento pode ser considerada uma forma de xamanismo? Você já ouviu falar sobre a bebida da alma? Como é e quem pode passar pela iniciação dos onças? Essas e outras perguntas serão respondidas aqui no Xamãs Conete, entrevista por Bull Kennedy. Seja bem-vindo a mais uma edição do Xamãs Conete, entrevista a esse programa que foi originado do Xamãs Conete, o Congresso Internacional do Xamanismo, que já reuniu mais de 170 condutores xamânicos no formato do Congresso, com 19 países representantes, mais de 25 etnias diferentes. Muitos lugares do planeta fizeram parte também do Xamãs Conete. Agora, em comemoração aos 12 anos da TV Consciência Próspera, lançamos o Xamãs Conete Entrevista, que é essa oportunidade de nós interagirmos aqui ao vivo com condutores, com pessoas que têm um trabalho muito especial dentro desse caminho, dentro dessa trilha. O programa em si não é especificamente só sobre xamanismo, mas também tem todas as conexões com a espiritualidade da Terra. Também temos aqui o Ica, o Umbanda, temos outras conexões com o sagrado feminino, tudo isso que faz parte dessas espiritualidades e conexões com os povos originários, com os ancestrais. Já convido você, se você está chegando por aqui agora no canal, curta e compartilhe com os amigos. Se inscreva também, né? Se inscreva! Chegamos em 76 mil inscritos e a nossa meta é alcançarmos 100 mil inscritos em dezembro de 2022 e com você a gente chega lá. Vamos lá? Vamos juntos aumentar essa rede. Recomendo também que você leia a descrição do vídeo, que tem todo o currículo do nosso convidado. Tem também um site, vai aparecer na tela, mas também tem um site, mas leia também na descrição desse vídeo as outras formas de você também apoiar aqui a nossa TV. Vamos receber o nosso convidado, o Boo Kennedy. Seja bem-vindo, Boo! Ah, muito gratidão, Anhun. Anhun. Para as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez, que língua é Anhun e que tem a expressão de gratidão? Que língua que é essa? Ah, essa língua é do povo Gepamasa. Na sociedade atualmente conhecida como Tucano, né? Eu sou Boo Kennedy. Dentro do povo Gepamasa existe classificação de grupos. Eu faço parte do sétimo grupo do clã Anemini Salomutra. Eu tive a oportunidade de nascer dentro de uma família ancestral que vem desde a chegada dessa terra, Pamunikse. Que saíram com canoa chamada pelos antropólogos canoa de origem, canoa de transformação, mas que vieram, chegaram pela terra através do Pamunikse. Pamu é quando você mergulha e boia, né? Pamu é isso. Irkse é canoa. Conhecido como canoa de transformação, canoa de origem que nosso povo Gepamasa. Ancestrais chegaram primeiro nessa terra, no noreste do Amazônia, no Alto Rio Negro. História contada que vem milenar secular que resiste dentro desse povo que eu nasci. E esse povo, quando chegaram, receberam o primeiro homem-irmão, que chamamos o Auro. Receberam primeiras plantas, chamam Mirsimpeco. Mirsim-si-pé. Pé é a planta, có líquido. Que é carpi, que nós chamamos. E também, formalmente, entre os curandeus, chamamos Mirsimpeco, que é Iahuasca. Receberam essa planta, essa semente, construíram primeiras casas, onde plantaram. E também receberam, quando desembarcaram, que vieram num purão da canoa cobra, chamam as flautas. Chamamos Minim. Minim é flautas, de Jurupari, que é tocado nas iniciações, para iniciar primeiros jovens curandeiros, que passam pelo esse estudo. É um momento de conectar, abrir o primeiro passo para conhecer, para se tornar o caminho do buscador. O caminho para se tornar futuro mestre em cerimônia, futuro comum curandeiro, futuro baiá, mestre em cerimônia, futuro iaí, onça, e mulheres, glânumé, mulheres sábeas, que são parteiras, que vão cuidar das pessoas, orientar, instruir, ensinar. São fases iniciais, que chamamos de cerimônia de Jurupari. Minyá, mená, barçá, ekati, celebrações. E eu, dentro do clã Unimini-Saloró, conheci como Uberapolã também, são dois, meus avós foram Gai-Wá. Gai é onça. O A é plural, seria onças. No caso, um é Gai. Um dos grandes conhecidos no Amazonas, no município de São Gabriel da Cachoeira, no Oeste do Amazô, fica 854 quilômetros. Meu avô, respeitado, foi Comé Gai. Comé é ferro, e aí seria onça do ferro. Ele iniciou outros demais. Eu tinha 9, 10 anos, mais ou menos, um pouco mais, quando o último onça morreu. Nós temos mais de 70 anos, não sei exato, nunca fui atrás de saber também, chegada dos padres católicos, onde foram proibindo, que tinha que salvar alma vagante, foram impedindo, o curandeiro, o próprio onça não poderia mais praticar dentro da comunidade, se fosse praticar, tinha que ser expulso da própria comunidade. Esse processo também, nossos avôs foram, tanto meu pai, meu avô, pai do meu pai, foram internados num colégio salesiano, desde criança, pequenininho, filho do curandeiro, já aprender, ler, conhecer, nova linha de espiritualidade, a Bíblia, né? E isso também foi o grande impacto, mas nós temos positivos, negativos, como todos, linha tem, né? Hoje, nós temos nossa região, povo tucano, entre outros povos dessa região, tem formação em ensino médio, hoje nós temos tucano, doutorão, fazendo tese, mestrado, onde está escrito, no Núcleo de Pesquisa Indígena da Amazônia, na Universidade Federal do Amazônia, está escrita as histórias, pesquisada, reescrita, pelo algum povo, para poder, colocar, quem que quer conhecer, possa entrar lá, ver todas as informações de cura, besimento, inclusive a história de própria canoa de origem, né? E, portanto, eu cresci quando estava quase acabando, mas tem muita pessoa curandeira ainda, que bebe guia vasca, raramente faz, mas perda, quando era criança que eu via, se perdeu muito, né? Muito jovem, hoje nativo também, ele quer mais ser estilo do branco, emprego, trabalho, casar, ter coisa, aí não segue muito as nossas tradições, né? Vai se afastando. Eu também me afastei um pouco, né? Eu vim estudar na cidade quando tinha 14 anos, 14 para 15, São Gabriel da Cachoeira, 2020 cheguei em Manaus, 2019 Rio e São Paulo. Essa minha trajetória, aconteceu muita coisa. Desde pequeno, na Colômbia, eu ia, meu avô, que se chama... pai da minha mãe, do povo, chamado... Antan Pinon Ponan, Antan Pedra, Pinon Cobra, Ponan Filho, conhecido como povo... Tuyuka, que é chamado... Meu avô, os pais também deram o nome de Marcelino. Meu avô era Baiá, mestre de cerimônia. Eu lembro um pouco os rituais que ele fazia com o Iavasca, muitas pessoas vindo de outras aldeias, reunindo, celebrando, eles teriam uma cunha pequenininha. Nossa, era trânsito total que o pessoal passava. Mas eu era proibido, porque existe certa idade para começar. Os filhos dos curandeiros, em geral, dentro da nossa tradição, a partir de 12 anos, que começava a participar rituais. A gente não pode só apenas olhar. Por isso, presenciei muito a época, que era muito forte. isso fica chamado hoje Puerto Colômbia. É a primeira aldeia divisa Brasil-Colômbia. São meus primos, meus tios, onde sempre vou visitar eles também. E, no Brasil, nós moramos, chamando Mionhapitó. Fica no Rio Tiqué, hoje, conhecido como São Domingos Sábio, onde meus avós moraram há muito tempo. Eu cresci, nasci em 1978, na fronteira Brasil-Colômbia, na época em que meu pai era professor na aldeia do povo Tampinonco, Tuiuca, e cresci, depois que meu pai retornou, na comunidade dos meus ancestrais, do meu antepassado, onde também eu vi o rezo, sempre acompanho rituais. Depois vi que, depois que eles morreram, ninguém substituiu mais para ser o Onça. Tanto que meu avô, filho do último Onça, não é de sangue, mas, assim, tipo, primo próximo, o vô Luciano, ele falou, meu neto, eu tenho que ser Onça, dieta rigorosa, né? E eu comi coisa não autorizada, eu estava com fome, meu pai sentiu, chegou, e mangueta, até no dia eu acertei, para seguir esse caminho, é do homem, que aguenta, não comer, e equilibrar, para poder acessar e entrar. Nunca será Onça, Nunca tu será Onça. Meu pai mesmo me fechou, e eu nunca mais pude ser Onça, ele falou. Aí, dentro dessa história, são rigorosos, nunca foram, assim, fáceis de ser Onça. Eu busquei muito, faz dez anos, desde que eu cheguei no Sudeste, vi, participei vários círculos cerimoniais, né? Bebida da Alma, a Santo Daime, a União Vegetal, conheci aqui em São Paulo, também, no Ceará do Cantareiro, em 2010, vários círculos. Aí, vi muita coisa que, no meu ponto de vista, como cresci e vê, era coisa diferente, né? Tanto que, há meu retorno também na Raize, e na outra, lá na floresta da Colômbia, para retornar e ver. Nossa, está acontecendo isso, isso e isso. Se perdeu muito as nossas tradições, né? E você tem que retornar. É difícil, né? Eu estava já, o caminho que eu estava conhecendo muito, fui militar, 92 mil, onde eu também conheci o mundo dos brancos, de bebida, entre série de coisas, né? Aí, para poder retornar, não foi fácil, não, também. O retorno para minhas raízes. Aí, eu decidi um dia, eu falei, se eu bebo iahuasca, não estou chegando como o vidente que meu avô for. Materializava a doença, o corpo materializava, cuspia com a boca, dizia qual doença, joga água, chamamos de arco-cirtá. Arco é água, sirtá é jogar água, onde quando bate, materializa e cai, sai do corpo, cai no chão, puxa e vê. Aí, falei, se eu bebo iahuasca, se eu não vou chegar a esse ponto, eu vou, a fundo, chegar a ser como meus avôs, onde andei nove meses, seis meses, retorno com os mestres macuna, do rio Apapores, na Colômbia, com o povo jahuano. Vários povos comecei a andar com os mestres. Eu acredito que dentro do povo ia para a maçã. Até onde eu sei, conheço, não tem nenhuma onça. são só netos, dizem que meu avô foi, mas não tem. São colendeiros, especialistas, conhecem, mas assim, de ter passado a iniciação até onde eu sei, não tem. Aí, desde que, passei com o povo Barassama, nossa, foi muito forte, um dos estudos, inclusive, quando falo de Juru Pari, a gente bebia copo de alasco, tamanho de um maracá que está guardado, eu acredito, quase mais de 100 ml. Porque 50 ml é pouquinho, né? É uma cuia cheia que preparamos sete tipos de planta para o meu estudo para entrar com o monstro. E, para começar, começou com duas cuionas. Bu, seu estudo, você pediu mancini-siniqué, até de sininha, até de sininha, até de sininha, até de sininha, manibué, em manibué, com esse mil nosso ancestrais. Tá bom. Duas cuia. Olhei, nossa, eu vou longe, né? Andando na cidade, nunca tinha bebido tanta ayahuasca ainda, mas sete tipos de planta de carpi, ayahuasca. Não demorou, olhei no relato, oito minutos, bu, mais uma. Falei, já? Só deu oito minutos. Aqui é assim, ator, ator nenhum, do manacini-sé. Tá bom, vamos. Olhei de novo, nove minutos, veio, quarta cuia, meia hora. Tava no outro mundo, as paredes somem tudo, né? Assim que nossos avôs bebiam em grande passagem. Segundo, as pessoas viram, consegui beber, seguido, quinze cuia. A gente anda embaixo da terra, em todos os elementos, sandra, num céu, dentro do ar, dentro da pedra. Às vezes, chega segundos. O que eu estou fazendo? Tudo passa. É segundos intermináveis, né? Até a gente conversa, passa para o... no final, na sala do grande mestre, chama Tânia Semarsin, que é o grande sábio, mestre, guardião dos mistérios. A gente é interrogado. Filho, Marcã, porque você está nesse caminho. O que você pensa? De quem é a Marçalem, Bacé, Bacé, quantas pessoas tu beiseu? Quantas pessoas tu salvou a vida da morte? Quantas pessoas tu matou? Série de perguntas são feitas na hora. Aí a gente vai respondendo. Depois, eles mostram umas coisas, tipo vingança, aí cabe a cada um se vai fazer ou não. eu falei que eu estou num outro século e isso aconteceu num outro século. Somos nova geração, não vou fazer. Ele falou, resposta correta. Fiquei normal. Eu estou aqui, vivo, mas não foi fácil. Depois, decidi estudar com outros onças. Chama Polvo Cubeua. Esse Polvo Cubeua também, de São Gabriel da Cachoeira, São Joaquim. Últimas Onças que eu conheço até a hora também, até agora, lá de Brasil. Eu concluí com eles os estudos de conhecer os mundos espirituais do céu, do meio, embaixo. Seis caminhos que andam, seis direções, seis caminhos que andamos livres para trabalhar, proteger, cuidar, acalmar vento, tempestade, tremor de terra, puxar energia universal para energizar, pátria, terra, seios, para energizar, cuidar das citações, série de coisas que a gente faz. Isso concluí em agosto do ano passado. Hoje, eu posso dizer isso. No mundo, sou xamã, sou guiai onça. Essa aqui é a apresentação grande, né? Você citou diversos nomes, né, dos seus antepassados, dos seus avós, e como que na aldeia são dados os nomes? O nome dentro da nossa tradição, porque dentro do povo nativo, indígena, cada cultura tem sua forma de dar nome, né? Inclusive, os satireus amigos, eles dão nome, assim, de alguns animais, né? Já tem uns que dão nome de tipo aves, mas tem povo que dá mais animais, peixe da água, né? Uai maçã, gente e peixe. Dentro do nosso povo, do clã que eu venho, é dado nome especificamente, existe nome específico para o clã, linha, do Barcena, vencedores, curandeiros, de Ayuá, onças, e também nome específico ligado para os mestres familiares dos mestres da linha do, chamam Baia, mestre cerimônio, que canta, narra, como um curandeiro que reza, girando a mulher sábia, parteira, mestre de erva, conhecedora, aí os nomes são de acordo com o clã de sua especialidade. Dentro do povo do canto, se eu não me engano, meu, são os quatro ou cinco nomes, é Bu, que é um dos meus nomes, Kamaron, Doe, Yupuri, são cinco dos homens, só. E são vários nomes, aí já vai de acordo com classificação do clã sondados. Das mulheres dentro do meu clã, dos curandeiros, onça, vem do Igor, de Ator. Esses nomes sondados, vai seguindo também, portanto, o nome, ela vai de acordo com classificação do grupo. Ah, legal, então, do grupo. Você estava contando a sua história, né, e sua jornada, e como é que começou, ou de que forma que aconteceu a sua a sua relação com as artes? A minha arte, ela começa desde que eu nasci, né, inclusive, quando eu nasci, em 1978, na aldeia do, Tuiuca, né, quem me recebeu foi grande, chamado Yacaca Seracen, o Dionísio, considerado grande curandeiro. Ele é respeitado, e vinha pessoal de aldeia, dias, tinha pessoal que duas semanas para chegar a fazer tratamento para ser curado. Minha mãe contou, quando você nasceu, filho? Ele falou, chegou o neto do Gaiwa, onças, será sucessor. Aí ele pegou Anunha, Anunha, que pintamos no rosto, é vermelho, ele passou, fez rezo, passou no seu umbigo. passou atrás da orelha e nos seus pezinhos, meu filho. Ele falou, andará a muitos lugares, mas retornará para a linha do ancestraio dele, para não se perder. Aí, portanto, a primeira arte, eu acredito, que eu recebi quando ele riscou a pintura, que é Anunha, no meu umbigo, nos meus pés, atrás da minha orelha, alguns pontos que ele colocou. E também, a arte já é presenciado, vivenciado dia a dia, no dia da cerimônia, atividades coletivas, trabalho. Os nativos, nós, o povo, e é para o tucano, pintamos o nosso rosto, as mães já vêm pintando nós, falando da simbologia, o significado, e também os homens se pintando, e tanto que as casas de rezo também são pintadas, os desenhos, o povo tucano também, nós, desde pequeno, a maioria senta num banco, chamamos de cumulon, banco que é símbolo de sabedoria para nós, porque num banco são desenhadas linhas, circular, que representam o círculo do tempo e também cores, e também escama da cobra, que é o seu significado. Portanto, o primeiro banco que nós sentamos, esse nosso pai presenteia, é um banco feito de arte, de grafismo, pintura, com todo o significado, simbologia, simbologia, e também as próprias artefatos, usos cerimoniais, tem algum risco, algum desenho, a arte começa aí, e a arte já faz parte do dia a dia, desde criança que eu sinto, a gente riscava no chão, fazia desenho que a gente via, e também brincava com a própria massa, correr, brincar, eu sempre fiquei viajando, porque eu acredito que quando nós nascemos, nós estamos conectados com nosso corpo, alma e espírito. Se pegar uma bola, a gente começa a imaginar, pega um pauzinho, imagina viajando. Portanto, a partir do momento que eu comecei a brincar, eu comecei a imaginar, a arte nasceu, esse momento, e até hoje está presente. quando cheguei na cidade, em 2004, me apresentaram o curso de arte, Instituto de Escórdia de Arte e Cultura Amazônica, em Manaus. Tem que fazer arte. E eu queria, naquela época, ia para a festa, queria dançar muito forró. Nossa! Aí eu fiz vestibular, curso de dança pela Universidade da Amazônia. Falei, eu vou aprender a dançar forró. Passei, fiz duas etabas, passei, quando eu entrei, a primeira aula, era balé. Falei, nossa, russo. Aí eu falei, mas tem curso de forró? Falaram não. Aqui é balé, clássico, contemporâneo. Nossa, fiz com isso errado. aí também eu conheci, aproveitei algumas matérias, como história da arte, anatomia, dança clássica, contemporânea, onde também eu fazia parte de teatro. A gente fazia desenho, pintura, isso também foi um passo importante para eu entrar no mundo do teatro. Também já montei duas peças teatrais aqui em São Paulo, em Manaus, fiz três partes, três grupos de teatrais. E, entre esse, aí falaram, tem um curso aí para você. Aí eu falei, machetaria. Machetaria. Arte de encrustar, embutir pedaços, lâminas de madeira, recortar de frente para formar paisagem. Seria bom, porque você é nativo, colocar, retratar, montar, autorrelevo, sobre trançar, sobre sua história que tu vai criar. Tá bom, eu vou lá. Aí entrei para especializar, aprender a técnica de machetaria. Hoje sou artista plástico, especialista em machetaria. Assim eu conheci a arte. E, amigos em comum, comentaram que você teve até exposições aqui, por São Paulo, da sua arte. é, sim, nós fizemos exposição no Museu de Arte Contemporânea e também alguns parentes esse ano para nós, ano passado, de comemoração do Marilson nativo, nós conseguimos expor coletivamente em Bienal. Um dos grandes amigos, Jair Esbel, fez um tempos atrás, falou, Bu, caminho é arte. Ele veio beber a arte comigo de determinou cerimônia e ele falou, Bu, é arte, eu quero espalhar arte, é arte, o Deus falou que é arte. Tá bom, faça, mano, vamos junto. Ele falou, mano, estou dedicando o estudo das onças, né? Não tem como, mas eu vou por trás também acompanhando. E tanto que ele que foi curador, eu recebi convite, infelizmente, também nosso pesar, ele partiu ano passado e acompanhei todo o processo também por volta do corpo dele e meu grande amigo de coração como irmão pra mim do povo Makushi, nossos agradecimentos e sentimento ao povo Makushi. Claro que tem jovem e continuarão. Eu estarei também nos bastidores acompanhando. Minha dedicação no momento é cura, eu atendo muita gente índio moderno atendendo atendimento online todos os dias. Eu estou fazendo também alguma obra-arte, inclusive estou tentando fazer algumas obras aqui, já que estamos falando de arte, montando umas obras de 60 ou 50. Eu estou montando pedacinho, pedacinho. Aqui, esses trabalhos de machetaria que eu decidi fazer trançado, que pra mim simbologia significa encontro com desencontro com a vida, né? Portanto, é cada pedacinho que eu vou montando, criando. É uma grande terapia pra mim também. E, por enquanto, a minha dedicação também é o vencimento pura. Também sou líder de cerimônia. No futuro, também, iniciar algumas pessoas. Estou preparando também pra isso e também preparando estrutura aqui no estado de São Paulo, que compramos uma terra de nove alqueres. O nome que eu dei, terra Barcê-se-wi. Barcê-benze-wi, casa. E também montei uma tenda que cabe 30 pessoas já. Eu estou estruturando devagar. Essa tenda é chamada Marçã-curari-nenen-wi. Marçã-gente-curari é grupos ou povos. Nen-nen, onde reúne. Wi-ca-sa. Esse espaço que estão montando. Portanto, eu estou ligado várias atividades para poder montar, receber muita gente no mundo também. No futuro, fazer local específico para receber, fazer tratamento de vícios, droga, alcoolismo. É uma ideia que vem que eu posso também contribuir na questão de saúde enquanto na minha existência e meu foco também no futuro comprar mais terra para poder preservar uma forma de contribuir com o ar para a humanidade. É isso. Que bonito. No início, a gente abriu uma chamada com a pergunta o benzimento pode ser considerado uma prática do xamanismo? O que você entende por xamanismo e o que entende também por benzimento? O Barcercer, nós chamamos o benzimento, ela pode ser feita por todo mundo, mas ela pode ser para todo mundo, mas nem para todo mundo o benzimento é. Eu acredito que o xamanismo, como de origem, ela vem do Nepal, xaman era aquela pessoa que cuida da saúde, conhece das plantas, rezo, todos os mistérios. Portanto, hoje em dia, essa palavra xamanismo, nós também acabamos, eu acabo aceitando quando falo de xaman, são pessoas que andam entre dois mundos, que tem orações, tem rezos, benzimentos, carrega história, conhecimento de todos os mistérios elementares, água, terra, plantas, árvores, o ar, tudo, né? Portanto, eu falo que xamanismo é a vida, xamanismo é todo o que Deus criou, o ar que inspiramos, onde o mendale, tudo que pensamos, ela vai como um sistema, linha de pensamento, onde a gente envia, chega. Portanto, barcésé, ela pode ser usada por todo, mas de uma forma existe regra dentro do nosso povo para ter esse poder, não beber coisa quente para preservar, chamamos omé torpé, omé é o ar, torpé é a porta, em outras palavras, portal, que ele tem que ficar embaixo, céu da boca, em cima da língua, por isso também existem processos para beber alasca antes e depois, a preservação da energia do corpo, para poder entrar em conexão sintonia com a alma e corpo, para poder aprender nos rituais, nos ensinamentos, das práticas disso e por isso nós recebemos já, para fortalecer o poder da palavra, através de pensar, memorizar das orações, quando assopramos, exemplo, uma planta, a pessoa está com diarreia, dor de barriga, entre outro, eu sei qual planta é boa, eu vou com o meu pensamento, com a minha mente e até aquela planta chegar, pegar ela, sei qual planta é, qual é a cor da casca, eu vou pegar com a minha mão, real, puxa, por tição assoprar, eu conseguir canalizar, a partir do momento que um copo de água eu assopro, materializa as propriedades, as plasmas, a essência, a cura, a luz, eu dou, aquela dor de barriga, diarreia, é melhor, portanto, essa técnica de benzimento é para todo mundo, não é para todos, porque nem todo mundo conhece como zelar, como cuidar, para poder desenvolver o ponto ideal para poder praticar as terapias nas curas dos benzimentos. Algo que é bem interessante em diversas etnias, em diversos povos originários, é essa questão do benzimento, essas formas de cura. E no caso do Bassetse, também é possível, por exemplo, nesse caso que você citou, foi através do pensamento e trazendo esse espírito daquela planta para ser soprada ali para aquela pessoa. Mas pode ser também o Bassetse ser feito como palavras cantadas, ou utilizando-se de tambor, de maracá, com códigos de cura e benzimentos tradicionais. Fala um pouco dessa relação também do seu povo, da sua etnia, da sua tradição, na verdade. O benzimento vem feito no tabaco, no barcê, no tabaco, no barcê, rezar, benzer no tabaco. Depois, terminamos, assopramos no corpo da pessoa ou na água, mesmo a fumaça. Através da água, todos os elementos das plantas, seja o que for que a gente colocou, a partir do momento que inala, assopramos no corpo, acopla a energia, vai penetrar para trabalhar, limpar, encaminhar, restaurar. Nós direcionamos, ordenamos como aquele rezo vai trabalhar. Portanto, quando o bébé entra no corpo, ela vai na circulação do sangue para fortalecer a imunidade, para renovar a célula e também para fortalecer anticorpo. Também, lá dentro do osso, possa restaurar, revigorar o totano. Tudo isso são trabalhados, né? E também, próprios curandeiros, e aí entre outros, dentro do nosso povo, que são curados com maracá também. Quando está forte, atendendo, na frente das pessoas, no corpo, já comandamos, coordenamos, é técnica de holografia usada pelo nosso estré, há muito tempo que usamos, para poder quebrar, imaginar se alguma coisa está bloqueando, imaginamos que pode ser uma corrente, prata, ouro, ferro, entre sério tipo de corrente, ou cipó, fitas, só no toque, já quebrando. direcionamos, limpamos, encaminhamos, e também, o maracá, além de quebrar, limpar, harmonizar, restaurar, o som também trabalha. E também, o próprio tambor, que nossos avós usavam há muito tempo, chamamos toate, e também, conhecido como tambor trocano, que é usado para grandes rituais, passagens de estações, tocado, como o mundo muda, para conectar, trabalhar. o som, ela trabalha, vibrações, para energizar, puxar, chamamos, orpencón arco, orpencón é líquido, leite da mama. Na verdade, é energia, só que a forma de nós expressar são colocadas palavras. O que é esse orpencón arco? É líquido, leite da mama, da avó do universo, que chamamos, amcón ercón. Amcón ercón, avô, avó, do dia, da noite, dos tempos, da era da humanidade, de lá que puxamos a chave, derramamos. Portanto, através do som, a paz e o toque, nós também jogamos para cada continente, cada terra, onde a gente direcionar, para a pessoa acalmar aquelas perturbações, através do som, possa entrar, limpar, restaurar, encaminhar essas coisas sombrias, o espírito que está perturbando, está acoplado, está a pessoa que está desalinhada para alinhar, chamamos, cana corpem com arco líquido, leite, série de coisas, e colocamos, para harmonizar, através do som. Nós, como montamos, o som vai trabalhando, flauta, a mesma coisa, todo instrumento que sai com som, ela é grande terapia de cura, de restauração, de proteção, e também para defesa. portanto, as pedras também. Há muito tempo, nossos avós usavam as pedras, principalmente o onço, curandeiro, todos usavam as pedras. Até Bahia, mestre de cerimônia, usamos aqui, colocamos aqui, usamos para dançar, chamamos, o tambor, pedra de quartilho. O meu pai usa, eu uso, alguns rituais, cerimônia que eu conduzo, pergunto, alguém está com dor, alguém está com doença, alguma coisa, esse pé, o pessoal fala, mas tem gente que, já que fala, eu falo, é só caso sério, aí eu vou, dependendo, balanço a cabeça da pessoa, colocamos alguns pontos, ao tocar, já trabalhamos todo, o corpo humano da pessoa lá, todas as veias, já encaminhando, e com a pedra, passamos, como se isso, direcionados, sugando, transmutando tudo. Meu pai faz, também eu faço, depois a pessoa, nossa, aquela dela sumiu, nunca mais senti. Portanto, tanto som, tantas pedras, tantas ervas, são usados muito tempo, para cura. Às vezes, dependendo, usamos o som da própria folha, pegamos um galo, começamos a bater, o som é importante, tanto defumação para limpar a casa, tanto para defumar, seja com breu, seja com tabaco, é isso. Ah, que bonito. E você falar da folha, também me lembrei, eu não vou lembrar o nome dele, porque é um nome bem desafiante, que é um convidado da Colômbia, um pagé da Colômbia, que eles pegam as folhas, e tem umas músicas, que são os ícaros, que eles cantam, muito bonitos e fortes também nessa conexão. Agora, já passaram aqui mais de 170 convidados, e muitos deles, alguns deles são de etnias, e são até pagés, alguns também já atravessaram o rio, assim como o seu amigo, o artista clássico também, já está no mundo espiritual, e eu repito essa mesma pergunta, porque eu gosto de ter aqui no programa, para as pessoas também entenderem sobre isso. O que é doença e o que é cura para um xamã onça? Doença para nós é doatice, maçã. Doatice é que faz adoecer. Maçã são gente doenças. Algumas doenças são provocadas, criadas por próprios curandeiros, ou próprios seres humanos. E existe, nós, chamamos, exemplo fácil, espiritualmente alguém envia uma lança, algum lugar vai doer, se não tiver proteção. Dependeram, pode até causar morte, se for lá no coração da vida. Chama, Reripunayese, 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 pegar o coração, o pessoal pode morrer também. É usado muito pelos grandes curandeiros, por isso que existe ética, responsabilidade, respeito, para poder não fazer mal às pessoas. Por isso que existem provas de tortura psicológica para a gente passar na iniciação e para poder não fazer. O Arpacessa é o pagamento da vida de uma pessoa. Antigamente, o pessoal para se tornar um poderoso curandeiro, dá a vida do filho, filha, ou esposa, irmão, ou tio dava. Todo nativo que passou para se tornar um grande pajé, um grande curandeiro, um grande xamã, sabe? Isso é fato verídico. Porque nós que passamos para se tornar um mestre, sabemos que passamos essa prova. E, portanto, são doenças criadas por nós, para se tornar mestre. E minha mãe falava muito, não entregue vida de ninguém para se tornar grande onça, grande curandeiro. Porque se tornou muito católico, é pecado já, né? Mas foi bom também, eu agradeço a minha mãe, que já partiu em 2009. Portanto, nós, curandeiros, através do som, nós encaminhamos esses seres, esses gentidoenses. A gente vai cantando, já abrindo um canal, um portal. Encaminhamos, fechamos. Ao tirar a doença, nós puxamos, abrimos uma porta. Jogamos lá. Fechamos. Aí a doença não retornará. Algumas pessoas não sabem, curandeiro, o próprio pajé, o próprio terapeuta, não sabem encaminhar. Aí ele só faz espantar. Bate. Ela sai, mas se tiver alguém do redor, corpo aberto, as doenças retornarão para a pessoa, ou voltará para a pessoa também. Por isso, os provocadores são amigos das doenças, porque eles provocam, fazem mal aos outros, são a própria energia, que podemos dizer guias, espírito deles, são os guias doentes, espíritos doentes, que trabalham para provocar, para fazer mal. Quando nós trabalhamos para o bem, são nossos guias, são os curas que trabalham, espírito bom, guardiões bons, para poder levar o tratamento de cura, de libertação, de caminhamento. No caso, essas energias doentes, para nós, são seres, são seres vivos, invisíveis, por isso chamar homê massa. Homê é o há. Gente há. Invisível. Espírito. É isso. Já que você citou sobre essa coisa do espírito e invisível, existe alguma prática, é possível que a gente, por exemplo, se utilize de práticas ancestrais para ficar invisível à inveja ou energias estranhas? Existe. Eu ensinei muita gente, na minha cerimônia, por que o pessoal gosta? A cerimônia que eu faço no Brasil, na Europa, tanto nas comunidades nativas de onde venham, não é questão de quantidade, é questão de qualidade. Sempre vibro, rezo, que possa chegar no meu ciclo, na minha cerimônia que eu vou conduzir, aquela pessoa, o povo merecer. Por isso, também limito, fecho. Se eu quisesse multidão, eu abriria também, mas eu quero qualidade. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós ensinamos o mistério, o conhecimento, as pessoas aprendem. Ao aprender, as pessoas praticam já a invisibilidade, uma delas, que eu faço. nós chamamos Butirisutira. É uma roupa. Eu estava, uma menina, contou esse dia, Bu, eu pratiquei o que tu fez. Estava viajando para o interior, entrei no ônibus, o motorista passava, duas vezes eu olhei cada cadeira, chamando, depois chamou, eu respondi, eu estava cansado, eu deitando, dormindo, eu falei, como é que tu estava? Eu não te vi. Aí, tá bom, o ônibus saiu. No meio da viagem, uma senhora, eu estava cochilando, uma senhora sentou na minha cabeça. Eu falei, aí, eu fiz, levantando, nossa, onde é que tu apareceu? Eu não te vi. Aí, eu falei para ela, por isso, por isso, por isso, nossa, funciona essa aula de invisibilidade, funciona, usado pelos curandeiros, para as pessoas mais intencionadas, ladrão, assaltantes, não enxergar, usado pelos curandeiros, há muito tempo, que eu falei. Existe sim. Que história engraçada da sua aluna. E perigoso também, a gente tem cerimônias que a gente realiza, e aí, uma das coisas que se fala ao final da cerimônia é estou visível, estou visível, porque também, às vezes, a gente entra em cerimônias que a gente eleva o padrão de energia tão alto que fica invisível. Aí, vai dirigir o carro e os outros carros não vê, é tipo a sua companheira vai lá sentar em cima ou o carro bate, né? Por isso que direcionamento é importante. Quem pode enxergar, quem não pode enxergar, é ordenamento importante. Que possam enxergar pessoas boas, vibração positiva pode chegar até nós, espírito bom, pessoa boa, que vão cruzar no nosso caminho para somar, não vamos ser visíveis, mas nós vamos direcionar para não ser visíveis para pessoas mais intencionadas, carnais, né? Assim que trabalhamos também. Assim, não ficamos invisíveis para as pessoas de bom coração. Inclusive, ontem eu estava atendendo um menino de Brasília e falou, Bu, estava perigoso sair, fui esperar meu amigo, o Tiago, né? Aí, eu vesti roupa invisível do jeito que tu ensinou a sair. Ele passou do meu lado e eu dando sinal e nada, nada foi. Aí, depois eu tive que ligar, estou aqui, mas como não te vi? Eu falei, tu tem que direcionar para o seu amigo que ele pode enxergar quando tiver lugar vazio, meio perigoso, só para ele tu abre. Eu falei, é assim que a gente anda. Muito bom, Bu. Bu, traz aqui também outra curiosidade que as pessoas sempre perguntam aqui no chat, nos comentários também aqui dos vídeos e eu também faço perguntas em diversos lugares onde eu visito. Agora, com a modernidade, a gente consegue fazer online, né? Mas antes era tudo presencial, a gente pegava a câmera e ia nas aldeias, viajava pelos lugares, agora a gente consegue fazer esse link assim. Mas como é que é o seu trabalho em relação, você citou lá no início, você só citou assim, mas como é o seu trabalho em relação aos animais de poder, aos animais, o trabalho com os animais? Nós chamamos animais de poder, né? Na nossa tradição, nós chamamos suti. Suti, cada animal é para nós, é uma, para curandeiro, é uma sala de, lembra aquele milionário, aquele rico? Você entra, eu já tive a oportunidade de fazer cura na casa dos ricos, a sala parece um quarto cheio de roupa, blazer, cada armário gigante, sapato para todo lado, uma fileira bem arrumada, né? É assim para os curandeiros que trabalham com espiritualidade para poder transitar com animais. nós chamamos, por exemplo, mais fácil eu vou dar. Estou numa cerimônia conduzindo, uma viagem astral de estudo, de repente eu estou lá na montanha, alguém quer me atacar, simplesmente eu chamo a suti, a suti, a roupa da águia, já me visto, já saio pulando, saio voando, não fodei, eu acho. Aí eu vou descer outro lugar, quando descer um ígrime, se eu quiser um serpente, já chamo o serpente, já vou descendo, igual o serpente. Se eu chegar na beira do rio, se eu não quiser atravessar nadando com o rio, eu só vou chamar gente da água, que é golfinho ou botinho, já cai, já chego no outro lado, já saio como onça, saio da água, vou andando, se eu quiser subir a árvore, já vou chamar a Kessutral, roupa do macabre, chamo ele, eu dentro dele, eu como andando, já vou pulando de galo para lá, para cá. Portanto, para nós que trabalhamos com cura, que passamos iniciações, aprendemos, é infinito trabalhar com nossos amigos, vestir a roupa dos animais, quatro patas, rastejantes, aves, portanto, o grande símbolo de chamar e aí dentro do povo tucano, e é para a maçã, não é minha sala, é onça, no noroeste do Amazon, na região que nasci, ele anda à noite no escuridão, no meio da treva, no meio do trovão, ele, se alguém passou, ele rastreia pela pegada, vai cheirando, enxerga à noite como dia, sobe na árvore, nada, por isso que nós chamamos, ele é símbolo distintivo nosso de ser chamado onça, para nós ter essa habilidade, essa percepção, essa visão, esse sentido que ele tem, que temos para poder cuidar essa ferramenta, a partir do momento que eu trabalho, eu sou onça para poder identificar com intuição, com meus sentidos, para dizer o que está acontecendo para poder encaminhar, transmutar, ou preencher o que tem que se preencher, preencher dentro da pessoa, ou proteger e o que tem que se proteger, assim que andamos. Olha aqui, o tempo está passando rápido, deixa eu colocar aqui as mensagens das pessoas que estão nos acompanhando aqui, o Pablo mandou um arroio, que estamos a posto de saudações, a Patrícia por aqui também, viva a UI presente, a Dini por aqui, a Lúcia Costa também exigendo boa noite, a Rosemary sempre com a gente, a Poeira Cosica também, esqueci de novo a Poeira Cosica com o seu nome, acho que é Marta, bom, Nadir, boinas a todos, Wilson Sampaio, Aldeia Sagrada Terra dos Ancestrais, exigendo boa noite, e aí tem uma pergunta do Poeira Cosica, gostaria de saber sobre o uso do rapé para a conexão com os espíritos ancestrais, se é possível em casa e de forma solitária apenas com visualizações e meditações, pergunta aqui, Poeira Cosica. Tudo é possível, não tem nada de impossível nesse mundo, né? Para que você quer conectar com ancestrais? é uma pergunta, e essa pergunta, como é que tu faz? Na linha de estudo das onças, tu pode, dentro da comunidade, cada nativo tem sua casinha, na frente, final da tarde, senta no banquinho, né? Para poder atender, para poder rezar, orientar, portanto, sou instruído, quem quer ter resposta, ter conexão no seu sonho, coloque rapé grande na sua mão, preenche a seu curipo, aplica cinco vezes cada lado com potência máxima, mas por isso tu fala, né? Nós dialogamos, um com e com, um com e com, avô, avó, do universo, um acu, um acu, Deus, Deus, ancestrais, grandes mestres, mistérios, com qual finalidade eu vou usar? Quero ter resposta disso, disso está acontecendo isso, tendo o meu merecimento, que eu possa ter resposta em conexão com o ser, meu guia, meu espírito, aí você aplica, forte, dez vezes, né? Cinco cada lado, você vai dormir, quando você dorme, nossa, você está andando, você tem resposta, eu estava fazendo um retiro, eu estava muito cansado, não tinha tempo para descansar, aí eu falei, nossa, eu vou conversar com o meu grande espírito, peguei rapé, falei, dentro do meu ser, eu quero energizar, conectar, usei quinze vezes, se eu usei quinze cada lado, foi trinta vezes, potência máxima, e acordei quatro horas da manhã, falei, nossa, não tive resposta, aí fiz resto, toda madrugada, fico rezando duas horas, quatro horas, três horas da manhã, agradecendo os mestres, encaminhando em mim, encaminhando as almas, por isso que minha companhia fala que eu não durmo, porque tem que trabalhar, as pessoas que querem mal do mundo, não descansam, para que nós descansar, quando estou em casa, sempre estou orando, rezando, aí, senti de dormir, algo me dizia, durma, durma, uma voz, poxa, seis horas, quero levantar, tá bom, então, fechei os olhos, quando fechei os olhos, eu estava no meio da montanha, lindos pedra, assim, gramado, bem bonito, um cara, vem, vem, aí fui correndo atrás dele, nossa, admirou o sol, um dia lindo, céu limpo, ele pulou, chegamos na beira de um rio, riacho da montanha, ele caiu, a água era tão transparente, brilhava, reflexo da lua, assim, na correnteza, caraca, muito lento, eu pulei também, nossa, bem gelado, parecia real, caí na água, aí, ele subiu, aí fui correndo atrás dele, era um jardim de flores, cheguei e acordei, nossa, quando acordei, parece que eu fui restaurado, energizado, mas não veio a resposta, mas essa forma do meu sonho, tudo que estava, foi preenchido, restaurado, essa resposta que eu tive bem clara, às vezes eu conto para os meus alunos, ou na cerimônia, só que depende também para fazer, não é qualquer rapé, para fazer rapé, nós transmontamos, limpamos todas as bactérias, começando pela terra, todo tipo de insetos, depois direcionamos, onde vai, para onde vai, como, tudo isso é um direcionado, chama, benzer o tabaco, direcionar, portanto, esse funciona quando que são, claro que cada cultura tem sua forma, dentro do meu povo, das minhas tradições tem isso, tanto que eu, às vezes em alguma cerimônia, o pessoal pede, eu faço dieta, seis meses de dieta, muita gente está tendo, a vida melhorada, transformada, abrir o comércio, nossa, a percepção, o sentir abre tudo, isso que eu faço, é simples e rapé, porque todo mundo compra, mas só que a diferença, é nosso rezo, a oração que faz diferença, conecta com a energia, do tabaco, o rapé, e também a oração, as duas fusões, soma, para poder ampliar a conexão, dos conhecimentos. Muito bem, olha, a Sabrina está por aqui, também falando assim, que lindo, e manda aqui um olhar de coração, agradece, a Marisa também, boa noite a todos, a Eliane, também, que bonito ouvir a sua história, Bu, Alisson, Alisson também fala assim, Bu, você é muito sábio, agradecemos aqui, pelo seu compartilhamento, agradece aqui a Alisson, mãe Ursa Caverna, você é uma fera, ela fala aqui, a mãe Ursa Caverna, você é uma fera, a Poeira Cosme, com uma bela apresentação, a Patrícia, fala assim, xamanismo, muita sabedoria, sabedoria ancestral, um ancestral vivo, está comentando aqui, Poeira Cosme, que ideia bonita, ela está reagradecendo, que bonito, fala ali, rende muitas elogias aqui, cheio de elogias nos comentários, maravilhosa definição de xamanismo, e o Alisson fala assim, sou músico, muito bom ouvir, muito bom ouvir esse seu depoimento, está agradecendo, a Tarsy fala assim, eu já fiz técnica de visibilidade, com um namorado, de uma amiga, que estava muito bêbada, e entrou na casa dela, invadindo, querendo ela, mas só estava eu, e aí, o que aconteceu, mas só estava eu, e eu me coloquei invisível, e ele, não me viu, olha aí, está vendo, o Alisson falou, sou de São Paulo, favela do Deliópolis, quero te conhecer, trabalho com música, abraço para você, deixa eu colocar aqui, está aqui o Instagram do Boa, Bo Kennedy, B-U-U-K-E-N-N-E-D-Y, está aparecendo aqui na tela, procurem, entre em contato com o Boa, aqui, Alisson, já que vocês são amigos, está em São Paulo, quem sabe você consiga, quem sabe você seja uma das pessoas, que tem essa sintonia, que o Boa falou, para participar dos trabalhos, que ele desenvolve, vamos voltar aqui para os comentários, Chico, saudações, Boa a todos, ótima noite, boa noite, Ângelo também, boa noite, sítio Santa Helena, Santa Clara, do Oeste de São Paulo, está presente por aqui, Vera Camargo também, Minhas saudações a você, Samuel, e Albu Kennedy, outra, outra, saudações, Vera, MMRinfo, Anhum Mestre, aqui, não sabemos qual é o nome, mas está mandando Anhum, Manuel, boa noite a todos, muito Anhum Mestre, olha aí, chegou bastante, bastante pessoas que te conhecem, há bastante tempo, eu também, Marielza está por aqui também, me desejando uma boa noite, nossa, olha só, faz tempo que eu não te vejo, Tiago, trema a terra, boa noite, que bacana ver essa relação sagrada, Tiago, que é um excelente flautista, músico, a gente teve um grupo musical ontem, inclusive, teve um dos participantes aqui, que faz parte, há 20 anos atrás, desse nosso grupo musical, que cantava essas canções, dos ancestrais, assim, era muito bonito, Tiago, vale a pena estar aqui, olha aqui, mestre, em breve estaremos contigo em São Lourenço, fala sobre isso, sobre, é aberto as pessoas entrando lá no seu Instagram, eles têm informações, porque eu sei que em São Lourenço, esses nove alqueires, não é que você comentou? Sim, para preservar a natureza. Sim. Bem, São Lourenço está aberto, a partir de junho, para o público, onde dia 10, 11, eu vou fazer um retiro, a inscrição diretamente comigo, eu que pergunto, por que quer participar? São a retiro, o primeiro dia, andar na mata, tem muito espaço, tem cachoeira também, sempre sonhei com o rio, uma terra com cachoeira, para tomar banho, fazer rituais de libertação das almas, onde também eu coloco, o futuro vou abrir, bebe Iahuasca, madrugada, eu coloco mais de uma hora, dentro da terra, só para ser um rosto, usado aqui na América do Sul, para algumas tradições, com força da Iahuasca, ou algum tratamento, depois eu levo no rio, dependendo, acompanho pessoalmente, isso tudo na madrugada, depois sai da água, troca roupa, e fica ao redor do fogo, e a cena não vai conseguir, no final, queima das pétalas do fogo, para poder pedir perdão, libertar, algo que fizeram, o pacto, o trato, para libertar, sempre fiz há muito tempo, estarei retornando, com esse tipo de cerimônia, aqui em São Paulo, São Lourenço da Sé, e lá estará aberto, para todos os mundos, mas antes, eu vou periciar, se a pessoa merece entrar, participar, tudo fiscalizado por mim, para não bagunçar energia, e também esse espaço, tem rezos antigos, que eu fiz, alguns amigos que foram, entram em transe, eu fiz um pequeno trabalho, só para observar, tem gente que entrou em transe, sem uso da Iahuasca, em medicina, que existem os canais, que abrimos, conhecimentos antigos, chamamos Torperi, Porta do Ar, para poder conectar, também tem os guardiões, flutuando com cavalo, tem onça, quem esteve, a última vez que viu, que eu dei aula, sobre benzimentos, rezo, prática que eu dou, viram a presença, dos cachorros, que eu chamei também, cachorro, todo mundo ficou com medo, ouviu, eu falei, não se preocupe, é o guardião, que chamei para proteger, Dona Rosa, do Instituto do Xamanismo, Rosa Branca, ela falou, quando falei, eu fechei os olhos, eu vi, tinha um cachorro grande, bonito, na frente e atrás de você, te protegendo, portanto, a gente trabalha com os elementos, animais, tudo, portanto, eu sou próprio cachorro também, nós transformamos, portanto, inscrição comigo, diretamente, não tem outro, só com minha autorização para entrar, inscrição, aberto público, só em junho, será dia 10, 11, e, e, última será a seguinte, só falar comigo no privado, depois estarei indo para a Amazônia, só retornarei depois da quinzena de agosto, portanto, as atividades retornarão em agosto, para poder levantar também, para melhorar a estrutura, no futuro também estou pensando em iniciar, habilidade de onça para algumas pessoas também, como tu falou de início, que poderia ser onça, aproveitar e responder logo, dentro da nossa tradição de onça, só pode ser onça, descendente do sangue, se seu avô, pai, tatarubizau, foi onça, você é autorizado a entrar para estudar, exemplo, João, que é tucano, que fica em cima da comunidade que eu nasci, ou aldeia, podemos dizer, ele casou com uma índia, lá da Colômbia, quando eu soube, falei, não está interessado em entrar na linha das onças, aí, em 2006, estive lá, em São Pedro, no meu trabalho coletivo, cheguei lá e falei, soube que tu casou com uma índia, filha do onça, ideia que veio na minha cabecinha, que eu soube, foi, ele quer ser onça, era isso mesmo, no rio Pirá, conhecido como pelos, que é, estuda, pesquisa, terras dos onças, Gaiuá, o povo macuna, ele falou, chegou a convocação da onça, eu falei, nossa, é meu sonho, eu fui lá me apresentar, o mestre iniciador falou, convocou, saudando todo mundo, que ia ser futuros onças curandeiros, para apresentar, cada um falando, chegou minha vez e falou, você não é descendente da onça, pode se retirar, sair, vai embora, para ser maior vergonha, até hoje não quero, aquele sonho de ser onça, para mim acabou, bem que falaram que é só onça, eu falei, para você, só onça, que tem DNA, sangue das onças, entra nesse círculo, eu quando caminhei nesse caminho, conversei com o universo, com meus astrais, licença, eles foram muito, como eu partilhar, na sociedade branca, eu estava fazendo coisa errada, eu peia mesmo, assim, e aí eu falei, eu sou da nova era, eu vou respeitar, nossos princípios, nossas histórias, vou preservar, seja que sei de onde veio, quem eu sou, acontece o que vai acontecer, mas também, quem vier no meu círculo, seja descendentes negros, nativos, brancos, seja criança, homem, mulher, jovem, mulher, adulto, mulheres, eu vou abrir, eu vou partilhar, porque eu até preciso de algumas habilidades, para poder ajudar, para preservar, cuidar dos portais, campos, estações, que o tempo está precisando, eu falei, eu fui autorizar, portanto, eu já estou fazendo pequenos trabalhos, tem meus alunos, hoje, estudo, muita gente melhorou dentro dos merecimentos, tem meus alunos, alguns, tem vida autônoma, hoje são curandeiros, trabalham com a terapia, largaram os seus empregos, isso é o resultado, com disciplina, ética, ensinando as pessoas, e também, por isso, quando eu senti, se eu vou avaliar como é o sentido da pessoa, eu vou provocar, se a pessoa tem paciência, compreensão, se merece ter os mistérios, para poder curar, carregar esse mistério, e no futuro, eu penso iniciar, independente de quem for, é isso. você falou algo muito importante, que é essa questão da disciplina, da ética, do respeito, eu gosto muito disso, uma das coisas que me aprecia muito, é essa questão do respeito aos ancestrais, as conexões, e o equilíbrio também, para poder trilhar um caminho, e no decorrer desse nosso bate-papo, você trouxe diversas vezes, a cerimônia do CAP, que é a Ayahuasca, e eu gosto de fazer a pergunta também, para a recomendação, porque tem vezes, que a primeira vez, que a pessoa está curiosa, acaba num vídeo como esse, quer saber se eles, aí xamanismo, então deve ter alguma coisa, de plantas mestras, ou deve ter Ayahuasca, ou deve ter alguma coisa, que vai ampliar as minhas percepções, quais as recomendações, que você pode trazer, para a pessoa escolher, ou um local, ou um condutor, em busca de uma cerimônia, principalmente nesse ponto, com essas, com as chamadas plantas mestras, essas plantas professoras. Bem, essa busca, ela é maravilhosa, boa, ela é para todos, mas para todos, e a Ayahuasca é, a medicina é, e também, depende do, do espaço, do condutor também, por isso, é bom investigar, ver como é que está, uma pessoa que frequenta, certo lugar, se estão bem de vida, em muitos locais, ela, como é que, envenena os participantes, envenena como, oferecendo muito rapé, muitas outras medicinas, as pessoas, muda, que saíram de alguma depressão, alguns vícios, seja droga, seja álcool, entre outros, eles apenas, muda, de vício, começa a chamar, que a medicina é, isso, aquilo, então, é viciado, então, é doente, eu recebi ensinamento, de alguns velhos, da Colômbia, do Brasil, eu andei com vários velhos, nunca procurei, amando, sempre procurei, aqueles que foram, iniciados, eu pesquisei, perguntei, quem te iniciou, onde, ele já conhecia, a história do meu ancestral, atrás, por isso, também, fui bem recebido, e, por que eu estou falando, existe manipulações, muitos, amarrações, prender as pessoas, no espaço, principalmente, aquelas pessoas, que tem financeiramente, para manter, seus espaços, em vários terreiros, aqui em São Paulo, no mundo acontece, no círculo de xamã, no círculo de curandeiros, a ayahuasca, você pode fazer, o que quiser, se for, se não tiver ética, se não tiver, reflexão, da consequência, o que ela traz, amarrar, prender, sugar energia, tudo, servindo ayahuasca, na mão da pessoa, ayahuasca, é dois lados, luz e sombra, duas ferramentas, o xamã, ele conhece dois lados, tanto veneno, para matar, tanto como salvar, cabe a instrução, dentro da ética, respeito à vida, e para poder trabalhar para o caminho da luz que falamos, cuidar, sei lá, respeitar, disciplinar, é coisa fundamental, desde o princípio, portanto, como é que fica, as pessoas que não têm instrução, bebem aqui, estão curiosos com a cidade, daqui a pouco já vão beber outro local, já vão de novo, é exagero, é se envenenando, com a medicina, com a planta, depois já vão para o peiódico, vão para a cacau, várias medicinas, estão envenenando, seu espírito, seu corpo, as consequências, dependendo da pessoa, se for sensível, pode vir com o tempo, não é rápido, pode vir dois anos, três anos, uma depressão exagerada, uma loucura, várias coisas vão abrir, porque não está sendo instruído, a maioria do espaço no mundo, o preparo do corpo, são reeducação alimentar, para não ser mexido, nossa mente, loucura, perturbações, sabotagem a si mesmo, levar pela palavra dos outros, existe preparo, anti e póstano, para preservar, queira não, a gente recebe, através da IAW, a cirurgia espiritual, canalizações, instruções, ela precisa de repouso, cuidados, zelar, e se não, fica mexido, bagunçado, e também, ao assoprar rapé, nós direcionamos, para o que o rapé vai trabalhar, qual o ponto, qual o direcionamento, e se não, as pessoas ficam colocando, e você pode ver, alguns nativos, não posso generalizar, depois da cerimônia, já estão curtindo com as meninas, isso é errado, do meu ponto de vista, tem nativo, então, branco, através da IAW, aproveitando, das meninas, que frequência, seus espaços, seus círculos, ameaçando, tudo isso, é, eu fico só olhando, como eu sou condutor, eu recebo cada informe, cada espaço, tem um local, que estava sendo, amarrado, justamente, e, até a polícia, bateu aí, a própria policial, chegou me contando, acontece muito isso, eu vivo, depois que ouvimos isso, analisamos, estava amarrando, prendendo, abusando sexualmente, está tendo muito abuso sexual, hoje, as medicinas, está sendo usados, descontroladamente, a hora que querem, o pessoal está dependendo da medicina, para poder tratar, para poder curar, e a alasca, gota a gota, pílula, para você instruir, para a pessoa tomar, cada dia, você tem que instruir, a alimentação, quanto tempo, depois, pós tudo, porque, com o tempo, eles vão, sentir bem na hora, mas, com o tempo, como eles comem, assado, frita, coisa queimada, bebendo coisa quente, fazendo sexo, bebendo álcool, com o tempo, o corpo vai vir, os lados sombrios, falta de disciplina, falta de cuidado, alimentar, espírito obsessor, entrarão, se alguém vibrar, facilmente entrar no corpo dele, para obsediar, ser um obsediado, fazer agressividade, loucura, por isso que vem o suicídio, várias coisas vêm também, por isso que, a importância de, cuidado, sobre a medicina, na mão de quem bebe, é importante analisar, em todas as áreas. Muito bem, você falou sobre, os anciões, a gente começou o projeto, inclusive, gravando com um ancião, em Anauá, de 104 anos de idade, a gente buscou primeiros, foi muito legal, porque a gente buscou primeiros, os mais velhos, nas gravações, para fazer, lá quando a gente começou, esse projeto, e, eu sei que você tem, uma história, também, com, gostaria que você falasse, um pouquinho, sobre essa história, com, o mestre, Serafim, Serafim, Jaguar, conta um pouquinho, sobre essa história, com o mestre, Serafim, Jaguar. Tá, eu fui para o Rio Apapores, queria conhecer os mestres onça, né, falar, meu pai falou, filho, quer conhecer onças poderosas, Jaguar, na Colômbia, tá bom, você pode me acompanhar, pode, passamos nove meses, aí chegamos na aldeia, chamada Curupira, no Rio Apapores, chegamos lá, era antes de uma festa, que a pessoa estava fazendo, sai a máscara, perfeito, bonito, fiquei encantado, né, aí, aí meu pai contou, meu filho veio vivenciar, isso, isso, ah, aqui tem poderoso, senhor Serafim, a esposa do cara falou, é, Serafim é poderoso, ele, tem grande, e, pessoas, muitas pessoas ele formou hoje, são curandeiros, formados por eles, que ele iniciou, ele é nosso mestre, o cara falou, hum, e ele lê pensamento, nossa, desse que eu estou precisando conhecer, eu quero, mas tu tem alguma prova como ele lê? Ah, eu tenho, eu estava na Cachoeira Libertá, que ela estava indo para a Colômbia, pedreira, divisa com o Brasil, município de Japurá, eu estava sentado, era logo que a, a Nora dele morreu, circulou o fofo que ele estava procurando a Nora, e o filho dele gostava da minha filha, aí, ele, eu passava a canoa na Cachoeira, eu estava lavando as coisinhas, Serafim vem andando, eu falei, é, está querendo pedir a mão da minha filha, eu pensei, ele chegou perto de mim, parenta, não vim pedir a mão da sua filha, eu só vim cumprimentar, me assustei, não falei nada, só pensei, ele falou do meu pensamento, desde aquele dia, eu tenho vergonha de chegar perto dele, eu tenho medo, ela morou na mesma comunidade, eu falei, desse que eu preciso conhecer, aí, falei para o meu pai, eu quero conhecer o Serafim, ah, filho, vai lá, aí, um outro índio, Tuiuca, falou, eu te acompanho, nós fomos andando, primeira casa que chegamos, tinha coca, né, coca, no Peru, coloca na boca, e, Luiz, Tanimuca, do povo índio Tanimuca, da Colômbia, ele apresentou, entrou, o espanhol falou, entre, ele, mano, entre, eu entrei, ele falou que eu estava querendo conhecer o mestre Serafim, ah, primeiro passar aqui, né, ele, mano, benga, benga, aí, ele já puxou a pé dele, encheu a mão, com o que ele, aplica, forte, dois lados, depois, ele, deu o coca, coloquei cinco colheradas, aí, depois, ele deu o tabaco para comer, em seguida, traga lá a comida, pescal, aí, trouxe peixe, come, come, aí, comecei a comer, não tem tempo de, para ficar passando, não, eu já sabia, é prova, depois, o cara falou, assim é ombro, mano, aí, ele falou, agora, pode passar, aí, o cara falou, bô, sabe, porque que eles te aplicaram, em seguida, te deram comida, era prova, se tu não passasse, ele ia dizer que ele não ia receber, tu ia, aí, eu já sabia, sentia, eu falei, que era prova, por isso que, assim que ele me aplicou, rapé, tabaco, coca na boca, enchendo, já fui comendo, eu falei, aí, cheguei na casa dele, aí, o filho dele estava, né, é, ah, tu veio ver meu pai, sim, queria ver ele conversar com ele, ah, ele está na roça, está chegando, eu estava vindo, ele chegou, é, parei, você está me procurando, eu estava na roça, eu vi que tu chegou, eu vim com pressa para conversar contigo, aí, ele falou, vamos entrar, nossa, nossa, uma louca gigante, como as pessoas conseguem fazer umas casas gigantonas, parece ginásio, mini ginásio, entrei, ele perguntou, o que eu fazia, eu falei, estou indo com o Arturo, o povo já roando, para beber Iaahuasca, vai com ele, se estivesse vindo comigo, aqui eu ia te receber, te ensinar, eu formei grande pessoa, se eu ia ao Iaahuasca, uma com o meu pescador, uma vez eu queria beber, eu botei ele para beber, depois ele veio correndo, quando eu vi atrás dele, ele tinha cortado, ele disse, foi embora, remandecendo o calor, disse que o Serafim estava querendo me matar, foi remando, depois eu fui lá, para não ter problema com o Macu, eu cheguei lá, o que aconteceu, porque, nossa, eu vivia lá, vieram muitos guerreiros, eu fiquei com medo, voltei correndo para casa, cortei minha rede, eu vim embora, remando, o cara contou, ele riu, é assim essas coisas, ele orientou, ele falou, Bu, vai ter Unri Warpian Barçá, Baile do Ser e das Pompunhas, fazemos todo o início do ano, no caso é março, abril, está tendo grandes rituais na Colômbia, você está convidado meu, se sentir participar, nossa, aceito, eu escolhi oito pessoas contigo, comigo nove pessoas, ele falou, nossa, será honra, então, esteja lá seis horas em ponto, é como a gente vai ficar aí em cima, e no devagar é duas horas, sai cedo, seis horas que eu estiver lá, para a gente usar a pé, fazer baile, não vamos bailar seis horas, vamos parar uma hora da tarde, falou, está de acordo? Estou sim, então vamos, aí ele falou, conheci seus avós onça, que era grande mestre, me receberam, cuidava de muitas pessoas, vindo e tratava, me receberam bem, então, tu chegou aqui na nossa terra, te recebi bem, então, após minha morte, meus descendentes, meus netos, chegarem lá na sua terra, no Brasil, dizer que são netos, descendentes do Serafim, do povo Jaguá, da Colômbia, o receba como recebia, esse nosso trato, está bom, assim ser, assim, assim fazia nossos avós, aí cheguei em casa, despedi, fui, cheguei em casa, na casa que eu estava, falei, ele me chamou, nossa, é uma honra, ser convidado, mestre Serafim, ele é respeitado, nessa região, do sul da Amazônia, do Brasil, da Colômbia, ele falou, aí a pessoa, nossa, ele escolhe, porque te viu, quem é tu, ele não chama qualquer um, não, contado num dedo, ele falou, que convidou, oito pessoas, eu falei, nove com ele, nossa, não dormimos, eu dei uma cochila, uma hora, meu pai falou, vai tomar banho, aí eu fui tomar banho, duas horas, três horas já, desci, quatro horas subimos, deu tempestade, rebocando o índio, puxando, balançando, todo um olhar tremendo, chegamos antes da sede, chegamos lá, nossa, entrei naquela maloca, índio para todo lado, tinha mais de setecentos, talvez tinha até mil pessoas, se for exagerar mais, seiscentos tinha, nunca tinha visto tanto índio, dentro da aldeia, era para todo lado, é rei de atalho, todo canto, criança, homem velho, todo jeito, casa no mato, barraca, tudo feito, e as, nossa, eu vi outro mundo, outra energia maravilhosa, né, chama, Puerto Solano, onde foi ritual, depois ele chegou, fui cumprimentar, ah, no Serafim, eu cheguei tanto, é assim, quem busca, participar com o mestre, e chegar antes, assim eu fazia também, como buscador, com você, estou feliz, parente, você ter chegado, cumprido o horário, choveu, eu tenho motor 40, cheguei com motor, ele veio com motor, eu estava com o rabetinho, aí ele chamou, todo mundo que eu chamei, são oito pessoas, nove comigo, vem aqui, eu vi um montidão, assim, aglomerando, mais de 200 pessoas, na frente da casa, primeiro tubo, eu fui lá, ele colocou a rapé cheio na mão, ó, o buraco do aplicador dele, encheu assim, aquele se quiser, ele enfiou o dedo, aí não empurrou a rapé, aí eu coloco mais, ele deu, pense bem e receba, ele falou, você entrou com tudo, parece que essa cabeça metade saiu, lágrima, no mesmo instante, a perna suou, aí todo mundo olhando, criança, homem velho, todo jeito, aí depois eu fui para o outro lado, não tem esse negócio, respira, aí é seguido, nossa, eu senti o corpo, trabalhar tudo, recebemos todo mundo, aí começou o baile, aí ele me falou, Bu, em honra a seus avós, onça, eu também sou onça, jaguar, do meu povo, te convidei para fazer parte, lá conheci outro mestre, ele me chamou com o zinco, o que tu busca aqui na Colômbia, ele falou, há muito tempo, seus avós foram grandes, poderosos, pessoal com medo que seu avô não ia saber manejar, tomara, tu veio buscar isso, eu falei, não, não ia buscar não, existe grande batalha antiga, com pedra, tirar a vida da pessoa, matar, só com a mente, de longe, quilômetros, venho dessas tradições, quando retornaram, outro mestre achou que eu estava indo atrás, eu falei, não vim atrás disso, não, isso aconteceu mais de séculos atrás, eu vim apenas conhecer, só de nova geração, para renovar, renovar a aliança que meus avôs tinham com o Serafim, tanto que o Serafim falou, conheço meus avôs, eu vim fazer novas alianças de renovação, nesse século com você, eu falei, assim eu conheci o Serafim grande, ele desencarnou, sempre eu orei, agradeci, eu estava me preparando para ir, enquanto estudar com ele também, mas agradeço muito, é isso. Fantástico, que linda história, muito especial realmente, que lindo, demais, demais, a gente até passou aqui do tempo, nossa, já estamos em, mas eu vou deixar marcado aqui, os agradecimentos de vocês, que estão aqui ao vivo com a gente, aproveitando esse momento, deixa eu colocar aqui, aqui a gente parou, daqui nas mensagens, e ainda, e óbvio, vamos fechar com a canção, só um minuto, deixa eu só colocar aqui, onde é que a gente parou, a gente parou, olha aqui, a Mariesse, que perfeito explicação, gratidão, a Mariesse, que maravilha essa vivência, gostaria de participar, a Yara também, olha, a Poeira Costa, que falou que você está te seguindo lá no Insta, no Instagram já, Bu, Bu, precisamos da sua sabedoria, Anhum, mestre, diz aqui a Patrícia, o João Guilherme, de Long Island, international, está vendo só, que beleza, é, o Despertar também, o Fabiano aqui, gratidão por todos os ensinamentos, chamânicos, Anhum, o MM RIM foi ao Marcelo, seu discípulo de Tapsirica, Tapsirica, Tapsirica da Serra, que beleza, olha a turminha, a Rosemary falou assim, que maravilha, salve a sua força, Bu, quanta sabedoria acolhida, sobre o nosso povo nativo ancestral, gratidão imensa, em poder estar ouvindo, todos esses ensinamentos, a Helene também está agradecendo, Anhum Mestre Bu, estou adorando ouvir suas histórias do Serafim, o Alisson, a Nadir, que live maravilhosa, muita gente, nossa, que live, que live incrível, Anhum, a Helene, a Marielsa também, muita gente, a Lica, uau, gratidão por os ensinamentos, arrobo, o Tassio Fantástico, tem que voltar, eu vou convidar ele para ele voltar então, vamos sim, Rosemary está aplaudindo, e agradecendo aqui, passou muito rápido, a gente passou mais de 20 minutos, 27 minutos do horário normal aqui do nosso programa, e eu vou ter uma gravação que já era para ter começado, a pessoa está me esperando lá, mas mesmo assim, eu quero que você traça para a gente aqui uma canção canto, para esse encerramento com a mensagem, agradeço a todos que participaram aqui do chat, vou convidar, um bom novamente para vir aqui no nosso programa, porque realmente foi muito fantástico, passou voando, vocês viram que transmite com muita consciência, e com essas expressões de disciplina, ética, respeito e equilíbrio, que a gente sempre almeja nas lideranças e condutores xamânicos, que existem pelo mundo, gratidão a todos vocês que de alguma forma apoiaram também aqui, divulgaram esse programa, está acompanhando a gravação, compartilhe também com os amigos, e se inscreva aí no nosso canal, sempre bom saber que vocês estão nessa rede de amigos. Mais uma vez, Bu, gratidão, e agora vamos lá com, eu vou ficando por aqui, aí fica com o Bu, com um canto e uma mensagem de encerramento desse nosso programa de hoje. Meu, muito anão a cada pessoa que acompanhou o nosso trabalho, o importante é nos acreditar, ter fé, caminhar nesse caminho sem medo, ter responsabilidade, ter liberdade com responsabilidade, é importante, amadurecimento, caminhar, e vamos que vamos, anão, meu, minha, avó, avô, do dia da noite, do tempo da era, amu, com, 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 avô, avó, do ventre da terra, um acu, um acu, Deus, Deus, aô. Que habitarão ante mim, meus ancestrais, todas as estrais de cada um aqui presente, que nos acompanha, nossas saudações, nosso anún, gratidão. Rê, do ventre, um acu, e, Amém. Amém. A todos, até a próxima oportunidade.